Fala galera, mais um vídeo aqui para o canal Jogoseloset na área, esse vídeo aqui é o primeiro vídeo com um celular novo né, câmera nova, câmera nova, celular novo, o celular meu é um A32 né, e eu gostei bastante, estou gostando bastante, estou curtindo muito, essa vibe de celular novo, pô, dá para um celular desse também né, 128GB, para poucos celulares né, Sabe a hora que é o mínimo agora dos celulares é A32 né, todo mundo sabe que o celular novo está A32 mínimo, e esse celular aqui é um celular muito bom também né, vocês devem perceber que eu postei o vídeo lá no canal secundário, acho que ninguém aqui acompanha, mas vai lá, curtir lá o vídeo lá, porque está muito bom né, eu postei o vídeo que eu baixei o FudeFi no outro celular, que eu tinha, não tinha espaço, né, para jogos né, e aí, já estava velho, já estava velho, 3 anos já no celular, e quase 4 anos já, é, e acabou que eu não, no mesmo fim não baixava o jogo nele, não dava mais, porque estava um pouco de paz, essas coisas, e aí acabava que não dava para baixar, e nesse celular eu baixei, e aí está lá o vídeo lá, deu, jogando no FIFI, esse celular aqui, tem até opção de câmera para você gravar, já, já não precisa nem baixar, não precisa nem baixar, eu não sabia disso, é, é então, galera, estou achando muito bom esse celular, né, esse é o primeiro vídeo, todo mundo sabe, agora, esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando para o canal com ele, não dá para ver a diferença da câmera, eu acho, é, pois é galera, é, que vem muitos aí vídeos com ele, com o outro celular, e se vocês forem ver, atualmente, tem 200 vídeos com o outro celular, ela participou, acho, tem todos 200 vídeos, o canal tem 200 vídeos, né, 201 com esse, e aí acabava que o outro, deve ter ele por volta de 150, 140 vídeos, porque tem uns vídeos que eu postei que não, não é gravado, sei lá, tal, bom, enfim, vocês entendem, então, galera, eu acho que, que esse celular é um celular muito, muito bom, estou achando ele, estou curtindo ele demais, obrigado pai, valeu, falou, é, deixa o seu like, tamo junto, valeu, acabei que dar uma bugada aqui agora, falou, e aí